e aí galera do canal tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai adicionar a média de 56 para utilizar no gráfico de duas horas o site que eu vou utilizar o trade viu então solta a minha vinheta então galera chegando aqui né no site trade viu link na descrição se você não tem cadastro se cadastre para que para que as suas configurações fiquem sempre salvas e você não precisa todo momento que entrar aqui ter que estar adicionando as configurações novamente tá bom então o link tá na descrição aí para facilitar o acesso então pessoal pode fazer o cadastro aqui você vai clicar aqui em gráfico se você não sabe como adicionar a média de 8 semanal já tem um vídeo aí que eu fiz esses dias tá olha aqui o cards aqui a card aqui em cima basta você clicar aqui nele para você está vendo este vídeo de como adicionar a média de 8 semanal então vamos lá pessoal é já estou aqui no site né do trade viu no gráfico do Bitcoin e agora eu vou ensinar vocês adicionar a média de 56 como que você vai fazer você clicar aqui ó e aqui você vai digitar emma clica aqui em média móveis potencial fecha aqui ó vou fechar aqui também e aqui pessoal você vai clicar aqui nessa catraquinha vai voltar aqui aqui você vai digitar 56 e aqui ó você vai deixar igual ao gráfico escolhe essa opção aqui você vem escolhe a cor que você bem desejar tá ela já vai mostrar aqui ó é o branca e aqui você escolhe a largura pronto escolhe tudo dou um ok pronto você já configurou a média de 56 tá bom pessoal só que essa média é ela funciona da maneira correta no gráfico de duas horas tá pessoal então você já vem aqui ó e já favorita aqui ó e aqui já vai ficar o diário gráfico diário e gráfico de duas horas aí você clica aqui ó no gráfico de duas horas e aqui você já vai utilizar ela da forma correta tá bom bom então pessoal espero ter ajudado vocês o forte abraço a todos fiquem com deus e tchau tchau fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti